Fala galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer um vídeo de um livro específico que eu li muito recentemente e adorei, foi uma grande surpresa pra mim, da editora Dublinense escrito por Afonso Cruz, Vamos Comprar um Poeta Gente, esse livro aqui tinha me prometido, lá no WhatsApp da Dublinense que ia ser uma experiência muito boa e foi realmente uma experiência muito boa uma experiência surpreendente, eu não tava esperando de jeito nenhum esse livro ele é considerado, considerado eu acho que eu li aqui na verdade uma fábula distópica, olha aí é basicamente uma grande, grande não, curta, porque não tem nem 100 páginas mas é uma grande crítica ao consumo desenfreado, à propaganda desenfreada a esses tempos malucos, loucos, nos quais a gente vive em que a gente vive, esse tempo, né? nesse mundo desse livro aqui, é legal ver como tudo é uma transação como as relações, elas são transacionáveis, são intercambiáveis, são comercializáveis quantificadas, tudo tem números envolvidos por exemplo, eu fiz várias marcações aqui e uma delas é essa dizem que é bom transacionarmos afetos liga as pessoas e gera uma espécie de lucro que não sendo um lucro de qualidade, já que não é material e não é redutível a números ou dedutível nos impostos ou gerador de renda há quem acredite, é uma questão de fé, que pode trazer dividendos aí logo em seguida existe um diálogo que fala dessa maneira estou apaixonado, disse quanto? perguntei 70% e tudo é dessa maneira o tanto de sentimento que você sente tem um valor os seus batimentos cardíacos com relação a determinado acontecimento se fez você se sentir mais ansioso, mais nervoso, mais calmo isso não é dito, esses sentimentos não existem tudo é quantificado tudo tem um valor pra ser representado, pra ser dito por exemplo, quando a gente chega num canto e diz ah, seja feliz, ou sei lá, no aniversário felicidade, sucesso, não existe aqui nesse livro tudo, a saudação padrão aqui é crescimento e prosperidade inclusive se vocês estiverem ouvindo um som de fundo aí de vez em quando uma música, um pagodão é porque tá rolando aqui mesmo do lado dessa porta, do lado de fora dessa porta mas aí, esse era o tempo que eu tinha pra gravar esse vídeo e também, além de toda essa questão nesse mundo, as pessoas podem comprar artistas em vez de animais de estimação quando eu li o título, vamos comprar um poeta eu pensei que era uma coisa mais conotativa uma coisa mais figurativa uma coisa bem fábula mesmo, né? que não era literal mas é literalmente isso num jantar que tá acontecendo na família a menina chega e diz pro pai assim vamos comprar um poeta e aí eu fiquei sem entender quando ela disse vamos comprar um poeta porque eu ainda tava meio que me ambientando na história e isso acontece bem no comecinho só que é isso realmente que acontece eles vão pra uma loja de poetas comprar um poeta comprar pessoas são várias pessoas tem tipo gôndolas com pessoas cada poeta com seu estilo e eles escolhem as pessoas pra comprar e levar pra casa já pensou? e aqui nesse mundo assim como pintores escultores produzem coisas inúteis os poetas também produzem coisas inúteis então as pessoas não querem proximidade com esse tipo de pessoa que tem essa profissão que na verdade não é bem uma profissão aqui é mais uma atividade que essa pessoa exerce inerente a ela intrínseca a ela e essas pessoas são pessoas que não geram renda pra sociedade não tem uma uma contribuição física uma contribuição material financeira pra sociedade então são chamados de inutilistas e as pessoas que porventura possam vir a concordar com isso concordar com isso não é como se fosse uma coisa super errada e ter pensamentos parecidos com pensamentos de artistas vamos dizer assim são pessoas que são consideradas inutilistas é um termo que é utilizado várias vezes aqui durante o livro no apêndice desse livro lá no final inclusive o livro é bem bonitinho tem uma diagramação super boa logo depois dessa parte aqui chega o apêndice e no apêndice tem uns comentários que fazem a gente refletir bastante ele tá falando aqui no primeiro parágrafo sobre Goering e Goering foi um militar alemão lá da época do nazismo que era líder do partido nacional socialista aí falando sobre ele diz dessa maneira Goering disse quando ouço a palavra cultura saco do revólver é assim que muita gente olha pra cultura não é mal é sinal que é tão importante que pode ser ameaçadora pode fazer sacar das armas se a arte e a literatura não tivessem importância ninguém se preocuparia em incendiar a biblioteca de Alexandria repetidas vezes inclusive destruir os budas de Bamiyan ou as ruínas de Palmeira se a cultura não fosse verdadeiramente importante Goering não sacava do revólver olha isso minha gente isso resume assim um pouco porque os próximos parágrafos que tem aqui no apêndice vão dar mais essa importância a literatura aos artistas a poesia a arte no geral então isso aqui eu achei muito impactante esse primeiro parágrafo nesse apêndice e muito importante pra trazer essa ideia geral que a história traz também é legal nesse livro ver que as críticas ao consumo as críticas à sociedade em geral são sempre num tom assim jocoso num tom de piada que em alguns momentos me fizeram dar gargalhada mesmo porque é um livro engraçado em alguns momentos tem essa crítica mas é num tom leve né tem um clima divertido de se ler e não é uma leitura pesada de jeito nenhum é legal também ver aqui como as pessoas não tem nomes os nomes são tipo letras e números tipo códigos o nome daria uma particularidade uma personalidade demais isso eles não querem que aconteça porque é bem voltado as coisas pros números mesmo inclusive se a pessoa chorou ela diz ai derramei 50ml de lágrimas por causa disso tipo assim pra dizer se chorou muito ou se chorou pouco quantas batidas do coração né como eu falei lá no começo do vídeo minha gente outra coisa quanto de pressão você exerce ao abraçar alguém diga ai isso é quantificado também isso é dito no livro tipo assim ai eu vou me abraçar você exerceu tanto de pressão nesse abraço ao invés de dizer se me abraçou forte se me abraçou fraco já pensou ai tem um determinado momento aqui eu to contando várias coisas mas não chega a sair spoiler não o legal é ver o desenrolar dessa história tem um determinado momento que o poeta escreve uma frase em cima da cama da menina que compra eu vou ler aqui ele diz posso dizer que uma janela é uma janela mas todo mundo sabe disso com a poesia posso dizer que uma janela é um bocado de mar ou um pássaro voando mentiras às vezes são as únicas verdades e eu gostei muito de ver como essa menina no começo tinha a ideia muito ligada à ideia dos pais essa coisa bem né fechada e a partir do momento que eles compram esse poeta ela vai mudando o seu pensamento ao longo da história ao longo da narrativa e em determinados momentos na verdade em muitos momentos ela acaba confrontando o poeta dizendo ah você não sabe o que está dizendo você está mentindo como você pode dizer isso que absurdo porque ela não tem essa conexão com a arte com a poesia principalmente com as palavras ditas de uma forma que não seja literal e acaba isso afetando muito ela fica refletindo a gente consegue perceber que ela reflete apesar de brigar apesar de não concordar com o que o poeta diz ela acaba refletindo e trazendo isso pra si ó aqui ela diz ao poeta que as falas dele são mentiras mas aos poucos vai explicando o conceito de metáfora e sem perceber nota ela percebe ao longo da história é legal essa parte ela nota que está fazendo comentários duvidosos está entendendo comentários com duplo sentido e as pessoas ao redor começam a perceber isso nela e acabam dizendo hum você está virando uma inutilista e tudo mais criticando mesmo toda essa questão é muito massa ah inclusive sobre as propagandas que eu falei lá no começo sobre ser uma crítica também tudo tem uma propaganda tudo o corrimão da escada o cada azulejo do piso as paredes suas roupas você tem propagandas às vezes coladas sei lá adesivos e isso é muito interessante ver no momento que eles vão comprar o poeta que eles se questionam porque aquele poeta específico que é o que eles compram não tem roupas de marca porque as marcas estão sei lá no chapéu na gravata no casaco na camisa na calça no tênis estariam no caso e esse poeta específico não tem aí pronto é muito bom ver como o livro cutuca como o autor também cutuca o sistema com pequenas coisas e como a arte é desvalorizada no livro para mostrar justamente que o contrário deve ser feito na vida real e às vezes nem é estamos aí com o governo que a gente está então pronto tem sempre esse contraponto essa questão menina eu risquei de caneta de alguma maneira o livro aqui agora que eu estou vendo então pronto tem sempre essa questão de reação das pessoas as falas do poeta que vão de encontro a esse caráter produtor e consumidor dessa distopia dessa sociedade distópica muito bom vamos comprar um poeta parabéns a editora do Blinense por trazer esse livro eu amei inclusive por me recomendar muito obrigado se você conhece vamos comprar um poeta deixa aqui nos comentários o que você acha desse livro se você não conhece diz aqui também o que você achou desses comentários que eu trouxe aqui para vocês aqui no box de descrição tem um link da Amazon por onde você pode comprar coisas na Amazon o que você quiser qualquer coisa um celular uma mesma cadeira livros principalmente também né se sempre são bons ebooks pode assinar Amazon Prime Amazon Music Kingdom Unlimited tudo pelos links aqui do canal que vai ajudar muito fica ligado em tudo que está rolando aqui no Elefante Literário no canal as redes sociais do canal Twitter e Instagram estão passando aqui ao longo do vídeo aqui embaixo são as duas Elefante Elite segue lá para ver o que está acontecendo o que eu estou falando de vez em quando e fica ligado no que está rolando aqui no canal Elefante Literário a gente se vê já já valeu Tchau 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 Tchau